Música Majuim, Majuim, alvo Maju Ayu, vou comprar o bônus do teu avô aqui Boa! Ah, na primeira hein, carai, 20 Não fica mais acima de 50% 75 Isso, 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 isso Nuno 100 Vamos, vamos 20x 75, 75, moleque 250x 20 Pegou Nuno Pegou Majuim 5x é o Max Win, não é? Não, é 10 Porra, coisa linda, moleque É! Porra Porra Garoto Tem Cara, é 3 conto, moleque Vai na jaula, monstro 22 Ui, neném Sebra Azul Cassino Ó Tchau 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 Tchau